Como oferecer educação de qualidade para todos? Perguntar quando tem curiosidade é um bom começo. Manter-se atualizado na velocidade do mundo. Participar ativamente da vida escolar do seu filho. Incentivar a cooperação em busca de novas soluções. E você, está fazendo sua parte? A educação de qualidade é responsabilidade de todos nós. Por isso, o Canal Futura e a Fundação Itaú Social estão juntos ligando você ao Brasil que sonhamos construir. A educação de qualidade é responsabilidade de todos nós. A educação de qualidade é responsabilidade de todos nós. A educação de qualidade é responsabilidade de todos nós. A educação de qualidade é responsabilidade de todos nós.